Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A � Bucila e Tisa, Tisa, Tisa Com quem será, com quem será, com quem será Que Silesa vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Que o mundo vai querer Sobra, sobra, sobra Sobra, juntos, dois Sobra, vai forte Muito bem, muito bem